O prefeito Ângelo Guerreiro autorizou na manhã de ontem obras de pavimentação asfáltica e drenagem em ruas do bairro Vila Maria e Jardim Hortências. A ordem de serviço foi acompanhada por vereadores, secretários, moradores, por representantes da empresa vencedora da licitação para execução das obras, entre outras lideranças. As obras foram orçadas em 12 milhões e 904 mil reais. O projeto prevê a pavimentação de diversas ruas dos bairros Vila Maria, Ferroviário e Conjunto Habitacional Hortências. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, nesta primeira etapa das obras, não estão previstos 100% de asfalto aqui no bairro. A pavimentação das demais vias ficarão para uma próxima etapa. Deixar bem esclarecido que é a primeira etapa do bairro Vila Maria, onde nós vamos fazermos a parte desse canal de drenagem para poder futuramente já estar liberando também os demais outros projetos da micro drenagem e a pavimentação. Ele no 100%, claro que a partir de busca de recursos. O Jardim das Hortências vai ser também feito a parte da drenagem e a pavimentação 100%. Essa água nós vamos reter ela numa bacia de contenção ali próximo a Yamaguti, Canquite também. Então as obras não param, já vamos fazer o ato também essa semana ainda no Jardim Mercante, mas já demos ordem de serviço, já os maquinários estão trabalhando. E assim Três Lagoas ganha com as obras e a população ameniza mais o seu sofrimento. Seu Francisco Marques Dantas e a mulher moram há mais de 40 anos na Vila Maria e não viam a hora desta obra ser iniciada. Bom, há quase 40 anos, né? Sempre aqui é a poeira, alagamento. E há muito tempo a gente está aguardando por essa obra, porque é um benefício que todos esperam, né? Mas graças a Deus agora agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro, assessoria, vereadores, que eu sei que ele está fazendo obra em toda a cidade. E com paciência ela chega, porque eu mesmo sou um dos que cobram. E graças a Deus, mas com paciência, ela está chegando. E tenho certeza que vai ser para a melhoria de todos os bairros, vai chegar. O prefeito falou também sobre as obras de macrodrenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos na região do bairro Jardim das Violetas, Vila Aro e Parque São Carlos, que foram retomadas após as chuvas darem uma trégua. Continuam. Claro que nós tivemos aí 90 dias a 120 dias de um retrocesso. Podemos assim dizer que é impossível dar continuidade de obras de macrodrenagem com tanta chuva que houve, né? Mas as empresas não pararam, as empresas continuam. E com certeza, agora após estiagem, nós queremos que já no final do ano, no início do ano que vem, né, esses locais que eram tão afetados que não mais vai ter esse alagamento. Que já vamos fazermos a estreia dessas macrodrenagem sonhada, não só pelos moradores do local, mas por Três Lagoas, que cabe sendo o desenvolvimento geral da cidade. Prefeito.